oi galera eu sou ronald sales e você está no meio musical.com o assunto de hoje é a afinação drop d essa afinação é muito importante para quem gosta de fazer acordes mais pesados ainda tem uma vantagem que você ganha uma nota mais grave que é esse ré aqui na sexta corda no bordão esse acorde serve para algumas músicas em que necessitam mais peso e notas mais graves na guitarra e também facilita muito para quem gosta de fazer power chord nessa área grave como assim a afinação drop d funciona da seguinte forma você pega o que seria a mizona que a sexta corda e afina um tom abaixo o que era mi vai virar ré então aí você vai ter na afinação somando isso a afinação padrão você vai ter ré no bordão lá na quinta corda e na quarta corda outro ré isso por si só já é um power corda porque você tem tônica quinta e outra tônica isso já facilita porque você tem apenas com uma pestana um power corda completo então aqui com a mudança do bordão agora isso aqui é um ré correto então o que era mi aliás por essa corda agora ser um ré o mi vai ficar na segunda casa fá na terceira e sol na quinta casa por exemplo então se você quiser fazer um power corda de fá agora com essa afinação basta você pegar a terceira casa e fazer uma pestana da sexta até a quarta corda e você tem um power cord completo essa afinação também é usada em algumas músicas de blues outra forma interessante de você conhecer o drop d é você fazer um power cord normal por exemplo de sol maior vai soar diferente porque a sexta corda ela está a um tom abaixo do que ela estava antes então isso aqui era sol pra gente com a afinação drop d isso aqui vai virar fá então você tem que compensar isso deslocando um tom acima tudo que você tiver fazendo na sexta corda por isso a pestana na hora de fazer o power corda agora vou citar uns exemplos de riffs feitos em drop d de músicas famosas a primeira é a música pure massacre do silver chair a música famosa dos anos 90 outro exemplo é a música slider do velvet revolver Outro exemplo legal é da música Eu Quero Ver O Oco, do Raimundos. Então é isso aí galera, esse foi o assunto do Drop T, espero que tenham curtido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, entra em contato com a gente por e-mail ou pelo site meiomusical.com. Valeu galera, abraço!